E aí turma bem-vindos a mais um vídeo do canal e nós hoje vamos falar sobre dois modelos diferentes de diferentes marcas um é o cala kstg lindo modelo ele é tudo em gloss né o tampo dele em spruce maciço laterais e fundo em morno braço em morno muito bacana tarraxas brindadas ele vem com nuboni xb e também vem com as cordas aquelas supernaiguchi e também esse cara aqui o akahai kac26 ele é todo em coa lindo modelo né com catway já ele também com a aquila e a supernaiguchi e também o nuboni xb olha que lindo esse adorno no bracinho muito legal ele tem a a a o acabamento né a finalização dele é fosca tá certo vou começar primeiro aqui com o nosso stg da cala que é um topo maciço espero que vocês gostem eu tô deixando esse microfone na frente realmente para realmente ter mais qualidade aí tá para vocês escutarem melhor tá bom e oi 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 legal esse modelo já é um semiprofissional profissional o tempo maciço traz algumas características legais além do timbre ele tem mais sustenho e várias outras vantagens de um tempo maciço vamos para o próximo e vamos lá vou afinar ele também vem com a supernaiguchi da aquila e também vem com no boni xb a que é um simulador de osso de acordo com a marca é muito parecido com osso então é traz uma sonoridade bem legal procurar vamos cantar o som de escala Os dois são excelentes instrumentos musicais, a diferença do corpo, né, bem latente aqui, né, no cutaway, para você alcançar as notas mais agudas aqui embaixo, né, bem legal, esse aqui tem esse acabamento em gloss, que é um destaque muito legal, que é brilhoso, né, lindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, clique no gostei, se gostou mais ainda, compartilha para alguém que vai gostar de ouvir esses dois carinhas comparando um ao outro, tá certo? Um abraço, até a próxima, tchau!